Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um papo saúde com vocês, tá? E hoje eu vou falar sobre um assunto que é do momento, que é sobre o frio, né? Essa coisa de que normalmente as pessoas dizem que é no frio que a gente tem a tendência de engordar. E na minha concepção, eu acredito que no frio é a hora certa para nós buscarmos o emagrecimento. Você vai dizer, mas como, Claudinha? Se eu vou buscar o emagrecimento, se eu fico morrendo de frio e aí a tendência é comer mais. Tudo bem, eu entendo que no frio parece que a gente fica com a fome mais estigada, não é verdade? Mas, se a gente for pensar pelo lado de que é no frio que nós podemos, por exemplo, fazer mais atividades físicas, né? A gente não transpira tanto, então fica mais agradável até fazer atividade física no inverno, no outono, não é verdade? E, além de tudo, a gente pode aliar a uma alimentação termogênica. Como assim alimentação termogênica, Claudinha? O que que quer dizer alimentos termogênicos? Alimentos termogênicos são aqueles que vão alterar a nossa temperatura corporal interna. Então, a gente pode sentir, por exemplo, gelado, né? Um sorvete é gelado, não é? Ou uma pimenta. A pimenta é quente. Então, você vê que são dois tipos de ações, né? Tanto gelado quanto quente, que vai alterar o nosso metabolismo corporal para equilibrar essa temperatura interna nossa, que tem que se manter nos 36, 36,5. 36,5 graus centígrados, tá? Então, esse trabalho do corpo para manter a nossa temperatura interna equilibrada vai acelerar o nosso metabolismo. Então, desta forma, no tocante ao inverno ou ao outono, se nós buscarmos alimentos que vai esquentar essa termogênia, então, nós podemos acelerar o nosso metabolismo e assim conquistarmos uma queima de gordura. Então, eu vou dar exemplos de alguns alimentos termogênicos, tá? Então, vamos lá. O gengibre, dá para fazer chá de gengibre, colocar gengibre raspadinha na nossa alimentação, na nossa comida, né? Dá para fazer gengibre fatiadinho, em conserva, é maravilhoso, tá? Depois eu vou colocar algumas receitinhas embaixo nos comentários, aí vocês vão copiando, tá? Porque se eu for ficar passando receita aqui, aí vai ficar muito extenso e esse não é a nossa intenção, tá bom? Então, nós podemos, como eu falei, utilizar várias formas do gengibre, né? Tanto comendo, quanto tomando o chá de gengibre. Gengibre com limão, por exemplo, é uma delícia, né? E a canela, a canela em pau, a canela em pó, também dá para fazer várias combinações com ela, né? Colocar no chá, no café, né? Em algum outro alimento, né? Jogar por cima. E assim, vocês também vão estar provocando essa termogenia. A pimenta, a mais recomendada para a perda de peso, é a pimenta caiena, tá? Vocês encontram na loja de produtos naturais, tá? O limão, ele também dá uma alterada na termogenia. As sopas, fazer uma sopinha leve à noite, né? Esses caldinhos de sopa, bem preparadinho, sem óleo, sem alimentos gordurosos, né? Utilizando gorduras saudáveis, como por exemplo, O óleo de coco, para quem não sabe, também é termogênico. Ele é uma gordura que ajuda na termogenia, tá? Então, é interessantíssimo estar utilizando o óleo de coco. Algumas pessoas tomam de colherada, outras misturam num café ou num chá, ou em algum alimento para preparar. Parece estranho falar, né? Porque o óleo de coco, muita gente fala, Nossa, eu não vou conseguir comer alguma coisa que contenha óleo de coco. Mas existem, nas lojas de produto natural, os óleos de coco que não têm sabor. Então, vocês não vão ficar sentindo aquele gosto acentuado do coco, tá? E para quem gosta, compra o óleo de coco com sabor, tá? Então, dá para vocês perceberem que existem vários alimentos que vão dar essa alteração na nossa temperatura corporal e nos aquecer, tá? Então, de manhã, tomar um cafezinho turbinado. Vou falar sobre o café turbinado, porque essa receitinha eu quero deixar por escrito, falando aqui com vocês. Depois eu vou escrever lá embaixo também, tá? Mas o café turbinado, gente, eu expliquei para uma aluna virtual, ela ficou simplesmente apaixonada pelo café turbinado. Então, vocês façam o café comum, tá? Coa lá o café, cada um do seu jeito. E vocês vão fazer o relativo à quantidade de café que vocês forem tomar. Coloca ele já quentinho, né? Lá no liquidificador, aí vocês vão colocar uma colherzinha de café de óleo de coco e uma colherzinha de café também de manteiga da boa. Não é manteiga dessas encebadas, não, tá? É manteiga boa. O liquidificador, açúcar demerara ou mascavo, a gosto. Um pouquinho de canela também, bem pouquinho de canela em pó. Aí vocês vão bater tudo no liquidificador. Vai ficar super... Ah, desculpa, esqueci do chocolate em pó, tá? Uma colher de sobremesa de chocolate em pó. O 100% cacau. Nossa, mas vai ficar muito amado. Não vai ficar, não. Para os amantes de café, vocês vão amar. Aí, bate tudo no liquidificador ou até mesmo no mix. Sabe aqueles mix de bater já no copo? Bate por alguns segundos e depois pode tomar. Vai ficar uma delícia. Nossa, mas não vai ficar calórico? Não, de forma alguma. Por quê? O café é termogênico. O chocolate amargo também é termogênico e é saudável. Aumenta a serotonina, tá? Que vai estimular essa coisa do prazer, do bem-estar, né? A canela é termogênica. O óleo de copo é termogênico, né? E o açúcar demerara ou açúcar mascavo é um açúcar saudável. Quem não quiser colocar açúcar, então não coloque açúcar. Vai ficar também muito gostoso. Isso varia de gosto, né? E vocês vão ver que vai acelerar. Vocês vão ficar turbinados, tá? Então, experimentem essa receita de café turbinado da Claudinha. Vocês vão amar, tá? E aí vocês podem tomar no café da manhã, no lanche à tarde ou até mesmo à noite, a não ser as pessoas que têm problemas de pressão alta ou então pessoas que têm problemas de insônia não podem ficar tomando esse café ou então tem que tomar em doses menores porque senão vai acelerar demais e isso pode comprometer a saúde, tá? Cada caso, um caso. Então, aliando, um, os alimentos que vão acelerar o nosso metabolismo que são os alimentos termogênicos, tá? Cada um no seu horário. Com uma atividade física diária, praticando o queima 48 horas, sequências de exercícios de atividade, uma ginástica funcional, corrida, caminhada, enfim, cada um, uma zumba, cada um escolhe a sua atividade e mantendo essa alimentação equilibrada, gente, vocês vão conseguir reduzir essa gordura corporal porque o corpo está necessitando de fonte de energia e a fonte de energia que o corpo vai resgatar para equilibrar isso é na gordura, tá? Na própria gordura, o frio causa essa hipotermia e essa hipotermia acaba, entre aspas, sequestrando essa gordura corporal. Então, o momento é agora de começar a sonhar com aquele corpinho para ir para uma praia no verão, para ter uma vida saudável, né? Não é só para ficar exibindo o corpinho bonito porque uma alimentação saudável e uma prática de atividade física é sinônimo de saúde, tá? Temos que cuidar do nosso corpo para termos uma longevidade, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos nos preparar não só para um verão, mas para uma vida saudável. Começa agora, no outono, no inverno, não importa se está chovendo, se está ventando, se está fazendo muito frio, vamos cuidar da nossa saúde, tá? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Dá um joinha, faz o seu comentário. Se quiser passar algumas receitas, estou aguardando as receitas de vocês. E até a próxima, tá? Um grande abraço, fica com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau!